Bom dia, boa tarde, boa noite, Hare Krishna. Eu sou Ratanaprava, estou aqui no canal do Thiago Namastê. Para quem tem acompanhado aí faz algumas semanas que eu estou postando os vídeos aqui no canal. E eu estou para começar minha primeira série projetada para o canal de compartilhamento dos estudos, que é sobre aromaterapia. E assim como para começar a circular aqui no canal, a gente começou com a entrevista, Namastê me entrevistando, eu queria fazer essa pequena sériezinha assim, me apresentando um pouco como eu estudo, como eu me relaciono com as redes sociais e como a intenção que está em volta desse processo novo aqui de compartilhar conhecimento aqui pelas redes sociais. Vão ser quatro vídeos, um vou falar agora hoje sobre guru discípulo, depois o próximo vai ser sobre como estudar no YouTube, depois como se relacionar com o Instagram, e por fim os textos clássicos, o conhecimento ancestral, como que a gente lida e pratica hoje em dia essa informação. Então, hoje é o primeiro, vamos seguir, que é a relação guru discípulo. Eu sou de uma pessoa que tenho energeticamente a tendência a aprender melhor e mais por tradição oral. Não sou o tipo que fica muito estudando livros, pesquisando, nunca fui. Na infância isso era um pouco confuso, mas agora que você chega na parte adulta, já tem uma concepção de si mesmo, maior autonomia e coragem para seguir a sua energia, fica mais fácil. Mas isso foi um processo para eu descobrir qual era o meu melhor jeito de estudar. E isso é importante vocês perceberem, qualquer maneira que vocês aprendem mais. Se é vendo um vídeo, se é lendo uma coisa, se é escrevendo. Cada um tem seu próprio modo. Eu sou fazendo, eu sou com alguém me ensinando, eu sou com um contato mais próximo para ter o conhecimento. Por exemplo, antes de eu trabalhar com a Ayurveda, eu sou iluminadora de teatro e na época não tinha curso profissionalizante. E eu aprendi indo para o teatro, tinha um profissional mais velho que eu ajudava ele, ele ia me ensinando. E foi lindo, aprendi muito com vários profissionais, agradeço muito essa fase. E agora com a Ayurveda também, eu aprendi bastante com o Tiago, muito em contato com os profissionais. Hoje em dia eu faço aulas online, não gravadas, aulas de encontro que eu posso perguntar. Estudo também em livro, mas energeticamente o que mais funciona comigo é isso. Inclusive o meu processo de espiritualidade é também dessa maneira, que é da onde, puxando guru e discípulo, vem daí. Eu sou praticante, estudante de Bhaktioga e eu tenho um guru e muito parte dos conhecimentos que eu tenho sobre quem eu sou, quem é Deus, o que eu estou fazendo aqui, veio dele por parte oral também. Bem, tem parte escrita, tem muitos textos, muitos deslocos, mas é fundamental ter a presença energética dele, porque abre os caminhos, digamos assim. O guru pode ser de várias maneiras, sabe assim? Eu tenho, por exemplo, para a espiritualidade eu tenho um guru físico. Mas, por exemplo, para a prática de yoga, yoga asana, eu não tenho um guru físico, meu guru é a Shiva. E eu sempre presto reverências a ele no início da minha prática e super fui. Então, você pode ter um guru, uma pessoa mesmo que está encarnada ainda, sabe assim, um profissional, experiente. Tem três características, assim, que te ajudam a decidir se a pessoa é um bom guru ou não. Um é conhecimento teórico. Outro é conhecimento prático. Conhecimento prático é vivenciar aquilo que ele leu, vivenciar aquilo que ele sabe. E o último é humildade. Aquela coisa assim, quanto mais a pessoa sabe, mais a pessoa é humilde. Oi, bom dia, Hare Krishna. Então, retomando. Uma pessoa para você identificar se a pessoa é legal, para ser seu guru é. A pessoa ter conhecimento teórico, a pessoa ter conhecimento prático, vivência mesmo, vivenciar aquilo que ela aprendeu, vivenciar aquilo que ela fala. E humildade, certo? E também tem aquela coisa de você se alinhar energeticamente com a pessoa, assim, para você ter um relacionamento de guru. Isso não quer dizer que você só vai e precisa aprender a estudar só com essa pessoa, entende? Eu tenho meus gurus de Ayurveda, não precisa ser um apenas, mas fora as pessoas que eu me relaciono como guru, tem também outras pessoas que eu tenho conhecimento, assim, que eu adquiro informação, mas não é tudo que eu gosto, sabe? Guru é aquela pessoa que tudo que a pessoa fala faz sentido, uau, é demais. Mas tem alguns outros profissionais que estão aí nas redes sociais que eu gosto de partes, outras partes eu não concordo. E aí você, tipo, pega o que tem de melhor para a pessoa, aquilo que faz sentido para você. E o que eu acho importante da relação guru-discípulo é que quando você encontra essa pessoa, é uma espécie de canal energético que se forma. Não sei explicar direito o que é, parece que fica mais fácil, compreendem. Talvez porque você já tem alinhamento energético com essa pessoa. Enfim, seja essa pessoa encarnada, voltando lá na frente, tô bateada hoje. Seja aquela pessoa encarnada, seja uma pessoa que já desencarnou. Certo? Tipo, Patrão de Joyce, professor Orjó, professor Hermógenes, ou seja, ou não seja nenhuma pessoa em si. Seja Ganesha, seja Jiva, seja Danvantar, seja Krishna. O que eu acho que para tomar cuidado é com o autodidatismo em extremo, né? Porque a internet a gente pode aprender tudo dentro de casa. E pelo menos eu não acredito que a gente consiga ser guru de si mesmo. Eu acho que o nosso coração é bastante contubado, a nossa mente tem pouco discernimento para podermos ser um guru de si mesmo. Então, acho que o importante de se relacionar com alguém como um guru é só para ir nesse extremo que a internet hoje em dia possibilita. Quando a gente ficar estudando tudo de qualquer jeito, de qualquer coisa, isso pode criar confusões, assim, nas concepções, certo? Então, a gente vai até mais. Semana que vem aí vem a continuação. Qualquer dúvida, põe aí nos comentários se eu vou aparecer como uratina pra barra, apesar de eu estar no canal de Tiago. Mas daqui a pouco eu respondo, tá bom? Ou fala comigo também lá no Instagram. No Instagram é mais rápido. Instagram é na Masteraças. Mas aqui no canal, de vez em quando, eu apareço para responder também. Hare Krishna. Tchau, tchau. Amém.